Oi, eu sou a Tânia Neves e estou aqui de novo para dar continuidade aos nossos vídeos de dicas de comunicação eficiente. No nosso encontro passado, eu falei com você sobre os modelos mentais. Hoje eu vou falar com você sobre a nossa memória emocional. As emoções, elas tomam conta da nossa vida, são elas que dirigem a nossa maneira de viver. Nós nos baseamos nas emoções, mesmo que de maneira inconsciente, para reagir, para interagir e para comunicar. Nós temos, estudos mostram que nós temos memórias emocionais genéticas e memórias emocionais adquiridas com a nossa vivência. As memórias emocionais genéticas, elas são importantíssimas para a continuidade do ser humano. Por exemplo, um bebê tem já na sua memória genética como é que se faz para sugar, para poder se alimentar. Quando, por exemplo, nós temos uma situação de ameaça, a raiva toma conta de nós, a circulação nos braços e nas pernas aumenta para que nós possamos reagir ou fugir de uma ameaça. Esses são exemplos de memória emocional genética. A memória emocional adquirida com a vivência, elas são aquelas que realmente fazem com que a nossa personalidade seja mais calma, mais cordata, mais agressiva. Elas direcionam a sua vida sem você nem perceber. Vou te dar um exemplo. Você teve um grande amor no passado que te fez muito feliz. Determinada música é a marca desse seu grande amor. Isso já passou. Mas hoje, se você ouve aquela música, imediatamente o seu subconsciente, a sua memória emocional, vai te fazer sentir exatamente aquela sensação agradável, amorosa, daquele caso de amor que você teve. Então, você agora já deve estar percebendo como a memória emocional faz, sim, parte da sua vida e como ela muda o seu estado de ânimo. Também, você já deve ter percebido que, às vezes, uma pessoa, o seu marido, o seu filho, uma pessoa amiga, alguém no trabalho, te disse alguma coisa, mesmo que sem nenhuma intenção ruim, que provocou em você uma ira muito grande, uma reação. Você ficou muito irritado, muito magoado, respondeu de maneira bastante agressiva àquele comentário. E depois, mais tarde, você foi pensar que aquilo não era tão grave assim, que aquilo não era pra tanto. Isso é a memória emocional adquirida agindo sobre você. Provavelmente, você já teve uma situação no passado, uma situação muito ruim, muito negativa, que essa palavra virou um gatilho emocional pra te trazer de volta essa sensação. Então, você tá conhecendo agora os gatilhos emocionais. Os gatilhos emocionais são justamente isso. São eles que dão o start pra aquela emoção boa ou ruim e que acabam comandando o seu modo de reagir às situações. Então, eu tenho uma dica pra você. Primeiro, faça uma lista de situações muito prazerosas, muito agradáveis da sua vida e uma outra lista de situações muito ruins na sua vida. Preste atenção, estuda, reflete um pouco se essas situações ruins, principalmente as ruins, se elas não estão influenciando a sua maneira de reagir, a sua maneira de se relacionar com as pessoas hoje, que as pessoas que não têm nada a ver com aquilo que já aconteceu com você. Se determinados diálogos, se determinadas situações do seu relacionamento não estão despertando gatilhos emocionais negativos e provocando uma reação que está piorando a sua qualidade de vida, sua qualidade de comunicação e de relacionamento com as outras pessoas. Outra dica, se você estiver numa situação que você perceba que o seu gatilho emocional foi ativado, que você tenha aquela vontade de reagir de maneira agressiva, pare. Pare por 30 segundos e tente, eu sei que é difícil, mas você pode, se você começar a se disciplinar, você pode. E tente pensar se aquela reação não é um gatilho emocional que está sendo ativado, se a sua reação não está sendo exagerada pra aquele momento. Em 30 segundos você consegue parar e refletir. Em menos de 30 segundos você não consegue desativar um gatilho emocional. Isso é um exercício que você vai ter que praticar bastante pra começar a ter controle emocional e começar a mudar a maneira de se comunicar e de interagir com as pessoas. Então fica aí essa dica. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!